Declamar uma poesia através de um clássico da música é ter a oportunidade de aprender que boas músicas sobrevivem, sobrevivem ao tempo e que não depende de idade para cantá-las. É cantar com a alma, tocar o coração de quem ouve a melodia que ensina e fica. Ando devagar porque já tive prece, levo esse sorriso porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe eu só lavo a certeza de que muito pouco eu sei. Ou nada sei. Conhecer as manhas e as manhas, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada, vou contando os dias, pela longa estrada eu vou. Conhecer as manhas e as manhas, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Conhecer as manhas e as manhas, o sabor das massas e das maçãs. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora, um dia a gente chega, outro vai embora. Conhecer as manhas e as manhas e as manhas, o sabor das massas e das maçãs. Conhecer as manhas e as manhas e as manhas, o sabor das massas e das maçãs. Conhecer as manhas e as manhas e as manhas, o sabor das massas e das maçãs. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe eu só levo a certeza. De que muito pouco eu sei, ou nada sei. Conhecer as manhas e as manhas, o sabor das massas e das maçãs. Conhecer as manhas e as manhas, o sabor das massas e das maçãs. Conhecer as manhas e as manhas, o sabor das massas e das maçãs.